Sexto é escolha, amor é sorte, amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. E aí, Décio Pitinini? Difícil, né? Eu só queria dizer que tá bravo, né? Tá bravo porque é um amigo por dia, né? Sinceramente, é uma coisa muito louca. Desde sexta-feira, o Ed Newton, ex-Rede Globo, o Cícero Augusto, radialista, com quem eu tive em todas as emissoras de rádio de São Paulo. A Palmirinha, caramba, né? Que pomba! Quanto tempo fazendo programa junto da Palmirinha. E agora que tá ali, quer dizer, tá complicado. Tá complicado, né? Tá muito complicado. A gente tava conversando aqui no intervalo, eu falei, gente, eu não consigo lembrar dela com tristeza, porque ela é alegria e reverência. A gente meio que, parece que tem gente que é imortal, a gente pensa que nunca vai morrer. Claro, claro. O problema é que o time das pessoas, bom caráter, das pessoas bacanas, das pessoas fiéis, das pessoas dedicadas aos amigos, à família, etc., Tá diminuindo drasticamente. Esse é que eu acho que é o principal. A humanidade já não anda cheirando bem, né? Ultimamente, tá aquela coisa, o urubu voa com uma asa só porque a outra fica tapando o bico, né? Ainda vai embora toda essa gente, assim, em uma semana, né? Tá complicado, realmente tá complicado. Nós falamos da Rita Lee ontem, ainda com a nossa convidada, a Débora Reis, que fez o musical, né? Sobre a vida da Ébora Camargo e que cantou, foi backing da Rita Lee durante 14 anos. E agora tá fazendo um show novo, né? Junto com o Beto Lee. Logo depois que a Rita Lee deixou o Tutti Fluri, deixou a carreira solo, aliás, deixou os grupos que ela tinha com o Lucinha Turdipul, com aquela turma toda, Os Mutantes já tinham deixado a tempo e casou com o Roberto Carvalho. E aí o Roberto passou a produzir os discos dela, a Débora, que teve com a gente ontem, se você assistiu o programa de ontem, você viu essa entrevista, estava com a Rita. Então, a gente falou dela o tempo todo, não foi? E ela falou, deixou uma coisa que ficou na minha cabeça, ela falando, eu que tava ali nos bastidores, ali atrás, junto com a Rita Lee, ela sempre inovava. Ela sempre cantava de um jeito diferente, ela trazia alguma coisa diferente, ela trazia o frescor, né? A novidade da Acha. Ela nunca tava sentada ali, ai, né? Sou Rita Lee. Sempre improvisava, sempre trazia, acrescentava alguma coisa nova, aquilo que o arranjo dizia, aquilo que tinha sido determinado e tal. Então, é uma... é uma porrada, assim, sabe? É uma bigorna caindo no lugar mais sensível que você possa ter no corpo, imagine. Boa. Vamos homenageá-la, então, Décio Pichinini, que é o que os restos a fazer, viu? Vamos lá, vamos lá. Temos VT, vai, com a Gal Costa, Rita Lee com o Gal Costa. Vai, né? Que duplo, hein? É. É. Que maldeia, mas diga que não vire sem mim Eu sou uma praga, Maria sem vergonha do seu jardim Você tem ciúme, mas gosta de me ver rebolar Eu topo tudo Eu sofro que se encheia em qualquer lugar Vem, me quer, mal, me quer 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 Xingue minha laia, mas venha me fazer caponete Eu topo tudo Até você, minha mãe, não dar um ponto a pé Rasgue minha roupa Mas com a dor, me perdi Não, não Eu topo tudo Depois você reclama Quando chama a visão Vem, me quer, mal, me quer Vem, me quer, mal, me quer Qual a visão? Maravilhoso E pensou, gente? Duas férias Duas férias Você tem que imaginar assim Não cai a... Demora uns dias, né? A gente cai a ficha É, vai ser meio complicado A gente vai se acostumar com a perda Como é natural que aconteça Até pra todo mundo sobreviver, né? Com certeza Mas que é um golpe muito grande Pra música em si Isso, sem dúvida alguma Rita é uma pessoa iluminada E manter vivo, né? E manter vivo o legado dela Irreverência, alegria Ela entra, gente A gente assiste aqui e fica arrepiado A gente sente a energia daqui Os meninos, vocês acompanhavam? Não gostavam de Rita Lee Então, eu tava contando Ontem eu tava numa livraria E eu sempre vou nas biografias, né? E tinha lá, Rita Lee Autobiografia Eu olhei e falei Meu, devia comprar Acabei não comprando Tava fila Maravilhoso, né? Mas assim Ela tá sempre... Agora tá tudo botado Agora já era Agora já era, meu Mas são esses ícones Que tem muita história Não tem como a gente Não sentir essa pena Você podia comprar de ontem E vender depois da manhã Olha o empreendedorismo Tá surgindo Maravilhosa, gente Grande sucesso Agora eu tava comentando com o Décio Por mais que ela tenha Muita... Fez muito rock Ela não gostava de ser chamada Eu não sou rainha do rock Não, ela era uma cantora Pô Esse negócio de ser estigmatizado Você é cantor do quê? Como do quê? Eu canto, porra Sabe? E ela não gostava Que saco Eu não sou rainha do rock As pessoas simplesmente cantam Não interessa o quê É, quem cantou é isso, né? Você se adequa ali ao seu time É claro, Pomba Ou você sabe cantar E canta razoavelmente Pelo menos pra poder fazer Alguma coisa profissional Ou você não canta Agora você vai escolher Aí você chega pra mim Pô, tem uma música Só que não é bem o teu estilo Falei, então nem chega Pomba Temos mais, gente Temos mais VTs Eles estão insistindo tanto com o som Que acho que deve ter uns 30 aí, né? Então vamos lá Tá acertando ali os botões, entendeu? Lança a pessoa No ar No ar, inclusive Lança a menina Lança por esse perfume Disparatina Disparatina Lança a menina Que sapato no ar Me deixa de quatro No ar Me enchi de amor De amor Lança Lança perfumes Lança, lança perfumes Lança, perfume, lança perfumes Lança, perfume Lança, perfume, lança perfumes Simplesmente sensacional Um banho Uma tremenda aula de profissionalismo De talento Fantástica E ela manteve a alma jovem até o fim Inovando E cabelos, e óculos, e apitos Eu falei, eu gostei Já vou começar o programa com apito A gente vai pegando, assistindo aqui Não, gente, é isso Vai virar um jogo de futebol Imagina chegando aqui com apito Vai ser uma loucura Comer, comer, bora? A rainha do apito A rainha do apito, ó, tá vendo? Maravilhoso Imagina se ela não ia comer, meu Comer, mas comem Que é uma desgraça, sabe? Não sei como é que não engorda É muita atividade Ah, eu sei Muita coisa pra fazer Também Também É uma loucura Tô em fase de crescimento TDAH também dá fome A gente não pode brincar não, gente Com isso E eu soltei aqui Ele falou e eu, sabe? Tem hora que eu não Só reajo Frase de Décio Pitinini Quem trabalha na televisão Não planeja, só reage Ué, não é verdade? Você sabe que eu vou levar isso pra vida, né? As coisas acontecem E você vai reagindo Você vai falando e tal Quando termina Aí vem o As pessoas que viram o programa E dizem assim Não, mas naquela hora Você não devia ter dito isso Devia ter dito aquilo Isso depois eu resolvo Depois eu vou pensar nisso Agora não, né? No show também deve ser assim Não dá pra você planejar Deu tudo bonitinho, direitinho Por isso é show Justamente Não dá pra ser Por isso é um show É, o que acontece ali Por isso que cada show É mais especial do que o outro, né? Você vê o mesmo artista duas vezes São experiências diferentes Completamente diferente O show teu dura quanto? Uma hora e quinze Uma hora e vinte Tá, durante uma hora e quinze Você não vai se repetir Falando ou sei lá o que Ou num gesto É porque o público Cada público tem uma energia Cada público tem uma troca com você diferente Não, é claro Cada coisa vai funcionando Você vai sentindo Não tem jeito A gente aqui também sente Tu tá sentindo? Ah, eu tô sentindo Gente, sente Eu não vou dizer o que eu tô sentindo Mas eu tô sentindo Vamos ver o seguinte Você vai cantar pra gente Bora Pra eu comer Mas eu vou ter que comer, gente Ele tem que comer primeiro Lembra que eu ganhei bronca? Porque eu comi antes do convidado? Quando não? Quando? Olha Por favor Por favor Você que vê esse programa diariamente Querida amiga Querido amigo Diga do fundo do seu coração Quando ela não começou a comer antes do convidado? Não, eu espero Eu levei uma bronca um dia E eu falei Não, tá bom Tem razão Aí ela parou dois dias de comer antes do convidado Depois ela Já se esqueceu tudo Eu não deixo o convidado Primeiro, Ricardão Me defende aí, ó Lucas Novato Conhece o Lucas Novato? Eu conheço Tá chegando agora Vai dançar hoje Porque a estreia tem que dançar Pergunta pro Ronei Ronei, me ajuda aí, vai Não Não Bullying, hein Bullying ao vivo Vamos perguntar pro diretor Diretor, me ajuda aí, hein O convidado não come primeiro? Solta a voz Não Tomamos de música Tomamos de música Gente, então vamos de música, tá? Bora Vamos desse piste livre Vai rolar uma DR nesse momento Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carentes Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer, tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto de estilo é quem diz Sonia que eu estou te filmando Sonia que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Sonia que o prazer Sonia que o nosso amor tá tão lindo Quero ver você tão triste assim Obrigado Obrigado Gente, vou contar Já beijei muito na boca Tomara que o marido não esteja assistindo Com essa música Você viu que eu sabia tudo Trouxe tudo pro corpo A energia Tomara que o marido não tenha sido Porque não foi ele que você beijou? Não, né? Das antigas Ah, não, não Tudo bem Tudo bem, tudo bem Amor, te amo Também não tenho nada com isso Foi lá no passado Mas, nossa, muito Já vibrei muito Você viu que eu sabia tudo, né? É a composição do Arnaldo Sacomani Que é seu amigo, né? O Arnaldo O saudoso Arnaldo Sacomani, né? Quem ele gravou Sabia tudo de produção musical Os travessos 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 O Brasil inteiro sorrindo Eu tava lá na minha terra Curtindo o Pagó Lá em Brasília, gente Ó, das antigas Você viu que trouxe tudo pra cá, né? Tá, eu não vou Hoje também não vou comer Pronto Pra comer Eu não posso comer Aqui, ó Vou fazer greve de fome hoje Eu vou levar pra comer lá Fora Por favor, os convidados Se sirvam Também não como Olha, é bom você se servir Antes que ela acabe com tudo Não, vamos aproveitar, então Eu como só um prato, gente O negócio aqui é prazo Não, vamos aproveitar É bravo Eu parceiro, tô em casa, né? Uma loucura Lu, tem que ser elegante, né? Décio, esqueci Vai, esqueci Sim, é Manter a elegância Nossa, Instagram Oficial Papo em Dia Eu esqueço, menino Que a gente está Você não precisa manter a elegância Você é elegante Ah Ué É verdade, agora Ih Ó o Instagram É, gente Instagram, tá lá a gente aqui, né? No papo Oficial Papo em Dia Olha aí os bastidores Eu, Décio Pitinini Muita culinária Muita música Comida Muitos risos Olha ali Sempre com o prato na mão, gente Tô honrando o Fatiole, sabe? É isso Tô honrando, sabe? Ó Vários Todo mundo Ó, sempre alegria Irreverência Sentadinho A galera Muito legal Eu quero uma foto bem bonita hoje, hein, gente? Gostei Vocês comeram, gente? Por favor, né? Por favor Enquanto vocês não comerem Eu não posso comer Já tô aqui desesperada Pra provar Olha lá Ele já cortou Vai Põe na boca Vai Estão valendo Podia ter Não Não tinha Não, não tinha 3, 2, 1, 0 Não tinha algum programa que a pessoa tinha que comer Ganhava quem comia mais e passava mal? Não Estão valendo Acho que na TV americana tem essa bombarde Vou provar, hein? E aí, meninos? Tá bom de salão? Bom demais Perfeito Não, agora vocês estão com fome Agora fala a verdade Não, é a verdade Verdadeiríssima Posso falar? A massa tá suave Tá bem levinha Leve Deve estar até um pouquinho mais mole Porque ela ficou mais um tempinho aqui na panela Seria legal um pouquinho mais al dente Vamos ver o seu restaurante agora A Tia Lina Bora, vamos Tia Lina Vamos lá passear em São Roque A massa tá tão leve Que daqui a pouco Alguém vai sair voando aqui do meu lado Eu vou ter que pegar o pé Eu provo três vezes Pra ter certeza que tá muito bom Aqui enquanto lá Cada garfada, né? Você prova três vezes Tá vendo? Com tranquilidade Com tranquilidade, entendeu? Hum Tive que comer com a colher Que é chique, né? Na Itália eles comem com a colher Assim Pronto Não, do jeito que ela come É melhor com essa Vai ficar fina eu Pera Pera Mas fina Vocês já comeram assim? Não é chique? Tá pra eles também É chique aqui Eu quero um A gente é chique aqui Então vamos comer com um negócio Lucas Quer provar, gente? O Lucas O Lucas arrasou hoje Porque a gente tá Numa enquete Ele dança Ou ele prova? O que você quer fazer, Lucas? O que eu faço? O que eu provo? Prova comida Ah, prova comida Os amiguinhos aqui Os coleguinhas Dança 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 Lucas, tá vendo? Não pode Acho que não vai dar É mais uma linguiça Nossa, eu quero por favor Vamos devolver Foi meu Instagram aí também, gente Vamos devolver a prataria da casa Pera aí Aqui eu já vou Ah, devolve, hein Olha aí, Gisele Alves Oficial Ai, que monstro sério O Décio disse que eu sou muito sério no Instagram Olha lá, Décio Não, mas tá Eu acho que essas imagens Eu sei Mas é que A tua imagem pro público É da pessoa absolutamente descontraída e alegre E eu acho que é assim que as pessoas gostam de te ver Mas é só uma opinião minha, pelo amor de Deus E eu adoro essas opiniões Muito obrigado Vamos ver mais um VT de Rita Lee, minha gente? Vamos lá Vamos curtir Rita Lee Vamos de Rita Lee Sempre, sempre Rita Bora Meu bem, você me dá Água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa Uma olhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Loucuras A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar De tanto imaginar Loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Então, por exemplo Aquilo que você falou Ela não gostava de ser chamada Ou de ser estereotipada Como rainha do rock Se ela fosse Ela não poderia gravar um bolero como esse Com certeza Né? Nunca Acho que é por isso, né? Que ela não sou a rainha do rock Então, aí, sabe? Aí era a rainha do rock bolero Rainha do rock Sei lá Um negócio assim Porque ela é cantora, gente Ela é cantora Não tem nada a ver Mas os nossos convidados pararam de comer Ah, eu repeti duas vezes Jura? É que eu olhei o prato de todo mundo E o meu tava muito na frente Vocês deram a nota? Não, tem que fazer uma dancinha Deixa eu te quitar Ah, tem nota Nota 20, 30 Que bom 20, 30 Inclusive pra comida descer Você tem que dar uma É, dá uma dancadinha Você dança no show? Então, eu faço uma dança Que é o seguinte Se eu tô no show Se eu tô num lugar com música Com uma bebida Eu faço assim, ó Um, dois Olha Aí visualmente Parece que você tá dançando Na verdade Você tá bebendo pra caceta Mas não Mas aí eu pego uma vinha com gás É só É tudo pela performance Gente, tem isso também, né? Por exemplo Tem cantor E não dança tanto Né? Que te traz aquela dancinha Tudo Então você não é o que dança muito É, eu não sou daqueles Que faz uma coreografia Você bota o músculo pra dançar Não, é que eu Como eu gosto de interpretar Cada vez de uma forma diferente Eu tô muito ali Pra minha interpretação mesmo Eu vou me mexendo De acordo com o ritmo da música Mas eu não tenho coreografia Com aquelas dançarinas Que fazem todo mundo certinho Não é o meu perfil De apresentação Mas eu gosto e tal É só a questão de que Eu foco mesmo Em como que eu vou interpretar A música hoje Mas a mulherada gosta Quando o cantor dança, né? Como é que é? A mulherada gosta Quando o cantor dança, né? É Léo Santana Léo Santana que eu diga Tipo Léo Santana A gente vai botar Léo Santana Pra ele dançar, então? Não, não, não Pode, pode Quer dançar? Meu copo tá aqui O copo lá Vocês quiserem Vamos botar o Léo Santana, gente Pra ele? Pai, pode deixar? O pai tá ali, ó Vendo tudo Proíbe, viu? É pra apagar a fria dele De surpresa Proíbe Agora eu vou dançar O Gi e Décio Um dos inventores, assim Cantores Sidney Magal, não foi? Sim Depois foi uma escola, né? Sim Foi uma escola, né? Sim Pro Léo Santana Você poderia dançar Sidney Magal Gente, eu também quase não danço Eu sou super paradinha Quase não danço Seguinte, quero agradecer muito O que que? Acabou? Acabou, Tess Você me chama aqui Pra entrar e sair? Ah, quer Você fica comigo aqui Provar comida, tudo Ela só quer comer Hoje foi até mais Tá falando aqui o diretor 50 minutos hoje É Você queria ficar mais, né? Eu acho que tem que vir mais cedo Entrar aqui na roda Eu entro aqui Bom, tá bom Chefe, Carol Muito obrigada Mais sucesso pra você Cadê o site? Tá lá? O site da Carol tá aí O lugar perfeito Para o seu fim de semana Me deu muita vontade de conhecer Viu, Carol? Olha aí Que maravilhoso Tá convidada Cantina Tia Lina Eu adorei o nome também É muito original Tia Lina É bacana Não é? Bacana Bini, Edu Muito obrigada Obrigado Edu, Edu Uma honra Mais sucesso ainda O Instagram deles Na tela Olha aí Que bacana Música, viagem Músicas, viagens Ótimo Ótimo Sucesso pra vocês Muito obrigado Muito obrigada Eu aprendo tanto A gente troca tanto Vamos terminar com música? Beijo, gente Amanhã a gente volta Se Deus quiser É isso aí Cadê minha filha, gente? Minha filha veio hoje Pietra, beijo Te amo, mamãe Vem aqui, Pietra Eu tava agora há pouco Dando tchauzinho ali no canto Vem, Pietra Vem encerrar o programa Beijo, gente Eu não tenho culpa De estar te amando Ficar pensando em você Toda hora Não entendo porquê Deixei acontecer E isso tudo me evapora Você não tem culpa Se eu estou sofrendo Se fantasiei de ver De essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tenho que criar você É mais do que desejo É muito mais do que amor Eu te vejo nos meus sonhos E isso aumenta mais a minha dor Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Mão de ciúme estou enlouquecendo Eu me apaixonei pela pessoa errada Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo Sempre que eu vejo ele do seu lado Mão de ciúme estou enlouquecendo Eu te vejo ele do seu lado